Estamos de volta e aproveitando que estamos no mês do Agosto para a Igualdade Racial, convidamos Yasmin Mendes, que é uma das idealizadoras da Feira Literária de Campina Grande, para deixar dicas de leitura afro-brasileiras. Na sugestão de hoje, você conhece um pouco mais a obra, talvez precisemos de um nome para isso. É triste que existam meninas virgens, mas seus cabelos não. E naturalizemos a beleza pela dor. A ponto de parecer normal o ferro-quente carinhosamente chamado de chapinha. Olá, eu sou Yasmin Mendes, idealizadora da Feira Literária de Campina Grande, e começo hoje com algumas dicas de leitura para todos vocês, para celebrarmos o Agosto Negro, os escritores negros, a temática de negritude, que tanto me encanta e acredito que encantará vocês também. Eu começo hoje com esse livro chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso. É da Stephanie Borges, ela é do Rio de Janeiro, mas esse livro eu comprei na Bienal de Pernambuco. E eu lembro com muito carinho, porque sempre que a gente tem um encontro com um livro, a gente, quando ele é especial, guarda no coração. E eu já estava de saída na Bienal, mas o vi na estante, e logo pela capa consegui ver que eu tinha alguma relação com ele. Peguei para ler, são poemas, ou prosa poética, né, ela perpassa pelos dois. E ela fala sobre um tema que, se hoje para mim já é muito caro, na época em que eu estava em transição capilar, era ainda mais. Que é essa relação com o cabelo, eu como uma pessoa de cabelo crespo, que tive que lidar com isso ao longo da vida. Muitas vezes, senti falta de textos como esse, porque representatividade é o que faz a gente se sentir mais forte. E com certeza, se eu tivesse lido isso mais cedo, talvez minha transição também teria sido antes do que ela realmente foi. As queimaduras, o enfraquecimento, a quebra, a queda, e mais um tratamento. Repetido, retocado, trocado, tentado, indefinidamente. Você precisa fazer alguma coisa com esse. Mas é um livro que fala justamente sobre isso, sobre como nós tratamos o nosso cabelo crespo, como isso marca a nossa vida de forma tão negativa, e da importância da gente se libertar de determinados padrões e encontrar na nossa ancestralidade, nos nossos traços, em nós mesmos, a força e a liberdade. Então, Stephanie me deu esse presente escrevendo esse livro e eu presentei vocês também, sugerindo a leitura. Os cabelos guardam histórias de origens, as passagens do tempo, todo fio contém vestígios e carrega desde o princípio a iminência de sua queda.